Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, vocês já comeram batata palha sem ser na airfryer e sem ser no óleo? Tem uma receita fácil de fazer, deliciosa, pra você assim que quer comer uma coisa salgada, aquela batata e não sabe o que comer, faz essa batata que vocês vão ver que maravilha! Bora lá aprender essa delícia? Bora! Então solta a vinheta! Receita top! Para essa receita eu vou usar uma batata. A minha batata, olha, ela tá dessa cor, eu não vou tirar a casca dela. A única coisa que eu fiz, eu lavei ela bem lavadinha e dei assim uma secada nela. O que eu vou fazer? Vou vindo, vou tirar essa parte aqui e vou desprezar. E vou cortar a minha batata mais ou menos assim. Meio dedo, né mãe? Isso, não muito fina e também não muito grossa. Com jeitinho. Tá vendo? Sim! Deixa eu mostrar. Gente, fica aí, vocês vão ver como fazer uma batata sem usar óleo, ficar crocante, né mãe? Isso, fica crocante, fácil de fazer, rapidinho tá pronto. Vou cortar ela toda aqui. Cortei toda a minha batata, tá toda cortada, olha aqui como que ela ficou. E você tá vendo que a batata ela é molhadinha, né Bira? E aí a gente vai dar uma secadinha nela. Você pode pegar um paninho lá, que você tiver, e colocar toda a sua batata assim, ó. Não tem erro, ó. Só espalhar, né mãe? Só espalhar pra secar. Pera aí que facinho de fazer, ó. E vamos deixar assim e vou vir fazendo isso aqui, ó. Ó, a gente vai fazer isso aqui, secar a batata, o mais que a gente puder, ó. Ela tá, sabe, úmida, ó. Sequei essa batata assim, ó. Vou vir e colocar ela no recipiente, ó. Gente, receita top, top. Fica gostosa. A gente testou, né Bira? Sim. Fica gostosa, é fácil de fazer. Olha, tudo de bom. Fiz isso aqui. Fica aí até o final pra vocês verem. Que maravilha. Que maravilha, ó. Vou vir aqui. O tempero, você coloca o tempero que você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó. Limão pepper, ó. Vamos colocar limão pepper. Vou vir aqui com pápica defumada. Se você não quiser, não precisa colocar. Mas eu amo bastante tempero, ó. Fiz isso daqui. Vou vir com a pimentinha do reino. Vou colocar. E vou colocar também um salzinho. Muito pouco, ó. E agora a gente vai colocar a mão e vai passar todo o tempero aqui, ó. Todo o tempero na batata, ó. Temperei toda a minha batata. Ela tá bem temperadinha. Pode ver que ela tá com cor em todos os lados, né? Reservei. Vou pegar um prato. Aqui o prato que vai no micro-ondas. E vou vir, ó, com azeite. E vou, assim, ó, colocar um pouco. Pode ser óleo também, ó. Não muito. E vou untar esse prato, ó. Não tem erro. Fica gostoso, sequinho. Porque eu testei e vi que dava super certo, ó. Fiz isso aqui, untei, ó. É untar bem pouco mesmo. Não é muito não, ó. E vou vir colocando todas as nossas batatas, ó. Vou colocando aqui, ó. Já estamos aqui no micro-ondas. Coloquei toda a minha batata aqui. É importante que ela não fique uma em cima da outra. E vamos colocar aqui no micro-ondas. E vou ligar o micro-ondas. E vou colocar aqui, ó. Cinco minutos, ó. Vou ligar. E vou esperar passar os cinco minutos. Se não tiver boa, eu vou colocar mais. Aí, no final, eu falo tantos pra vocês. Batata frita sequinha, sem óleo. Olha só que maravilha que ficou. Mostra aí, Bira. Olha. Que delícia. Come aí, Bira. Vamos ver. Fala aí, ó. Olha. Tudo. Vou pegar até outra aqui pra vocês verem. Gente, quem fala que isso aqui foi feito no micro-ondas. Vai ficar fritinho, assim, crocante. Nossa. Dez minutos que ficou, mãe. Quinze minutos. Eu fui pôndo de cinco em cinco minutos. Ah, e outra coisa. Quando fazia uns dez minutos, eu virei ela. Sim. Pra, né? Pra, assim, fritar bem melhor, né? E se ela esfriar uns dois minutinhos, fica mais crocante ainda. E sequinha ainda. Gente, é uma maravilha. Eu acho que nem frita ela fica com esse, ó. Top. Chora, Viola apaixonada. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.